Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês 10 espécies de plantas suculentas do gênero Graptoveria. Lembrando pessoal que esse gênero Graptoveria surgiu a partir do cruzamento híbrido entre Graptopetalon e Equeveria. Então surgiu um novo gênero, a Graptoveria. Lembrando que nesse gênero existem muitas espécies que poucas pessoas conhecem, muitas pessoas confundem com a Equeveria. Então eu vou estar apresentando para vocês 10 espécies. E lembrando que amanhã eu vou estar apresentando mais 10 espécies desse gênero. E essas plantas suculentas seguem o mesmo padrão de cultivo das demais suculentas. Para você estar cultivando essa planta, vocês vão precisar deixar ela pelo menos de 3 a 4 horas no sol. E também pessoal, nas horas mais quentes do dia, no verão, ela vai precisar de sombra parcial, que é muito importante para o seu desenvolvimento. Lembrando que o substrato tem que ser de ótima drenagem, tem que ser um substrato específico para plantas suculentas e cactos. E o fertilizante você deve estar fazendo a aplicação a cada 30 dias, com fertilizante específico para cactos e plantas suculentas. Eu já falei muitas vezes aqui no canal sobre o substrato, sobre o fertilizante. Então creio eu que todos vocês já sabem qual é o substrato ideal, qual é o fertilizante ideal para você estar usando aí nas suas plantas suculentas. Para quem não viu os vídeos que eu fiz a respeito da adubação e do substrato, é só vocês pesquisar aqui no canal, vocês vão encontrar bastante vídeos falando sobre esse tema, sobre o substrato ideal e sobre o fertilizante ideal para você estar utilizando aí nas suas plantas suculentas e cactos. Muitas pessoas cultivam essas espécies, né, esse gênero e confundem muito com a equeveria. Então eu vou estar apresentando para vocês, eu quero que vocês prestem bem atenção aí nos detalhes, para vocês estarem identificando aí suas plantas. E se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, já deixa aquele like para estar fortalecendo o canal. E se vocês não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, que é muito importante você estar se inscrevendo aqui no canal, para vocês não perder as novidades que eu estarei postando. E não esqueça de ativar o sininho, é muito importante vocês ativar o sininho de notificação, para vocês se notificarem toda vez que eu lançar um vídeo aqui no canal. E é isso aí pessoal, sem mais enrolações, e vamos para a apresentação das espécies. E é isso aí. 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 E é isso. E é isso aí. 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 E é isso aí.